Fala galera, Velto Alves na área, beleza com vocês? Dando um rolezinho na quebrada aqui, tá eu e meu irmão com a CB1000, acelera! Já apareceu no canal também essa botinha, cês tão ligado né? Teve um dia que eu peguei ela, que ele deixou marcando lá em casa, fui acelerar Mais pra frente faz um vídeo com ela de novo né, vamos acelerar mais vezes Da hora Aí tava vivendo com ele, que eu quero trocar de moto né Aí tava pensando vender aqui a Fazer e pegar uma carenada Só que uma nova carenada tá uma facada né galera Aí que nós tava vendo, eu tava pensando em pegar uma CBR A CBR600, RR ou a 1000 Mas eu acho que vou pegar a 600 mesmo Acho que deve tá mais barato e tal Porque uma 1000 deve tá cara pra caramba agora né mano Mas olha o barulho que tesão esse barulho cara dela Ela tá com o G-Scape né Olha que som gostoso Ele tinha antes o 4.1 dela galera Mas era absurdo o barulho Chegava a doer o ouvido entendeu Agora o barulho gostoso de escutar ó Porque assim ó Não sei se vocês sabem Quem tem um 4.1 Quem tá na moto O barulho é gostoso Quem tá em cima da moto entendeu Agora quem tá atrás aqui que nem eu tô cara É um barulho sedercedor cara É muito ardido Chega a doer o ouvido de quem tá atrás Quando o cara acelera mesmo Tá ligado Ainda tá desrolei mano Na quebrada Faz tempo que a gente não grava ele junto Ele tem o canal dele também galera Alan Alves Vou deixar também aqui na descrição Quem quiser ver vídeo mais da motoca dele aí Só se inscrever lá também E a nossa quebrada aqui mano Que Cisana, São José dos Espinhais Paraná, Brasil E é nóis É da hora a motoca mano Café já é massa Dá um rolê Imagina uma mil aí ó Quatro cilindro O bagulho é louco irmão Só quem curte sabe mano Só quem curte É massa que a galera escuta o barulho Já sai de longe da motoco Aí ó Aí ó O cara escuta já tem o lanche do bagulho Calibrando o pneu da frente galera Viu que tá pulando bem a moto né Tô quase uma semana Tô quase uma semana com a moto parada Tô quase uma semana com a moto parada Não tava usando ela Tava usando só a Titãzinha Aí não tô calibrando Não calibrei o pneu dela da frente Aquela calibrada pra ver Mas é bonita a motoca né Olha Bastezão a roda azul dela ali ó Bastecer Bastezão a roda azul dela ali ó Porque a original é preta né Aí ele comprou ela Com essa cor azul aí ó Só que ele falou que não tinha curtido muito Eu falei cara Ficou muito top mano Achei massa pra caramba Não sei nem se vocês estão me escutando bem Por causa que eu tô com a viseira aberta E ainda mais os capes dele aqui ó Da hora mano Aquela reduzida o bagulho ó Olha Nossa da hora mano O bagulho é louco irmão O bagulho é louco Não sei nem se tá gravando velho Tá gravando Tá olhando o retrovisor Os maluquinhos passaram em dupla ali Ficaram cuidando né mano Fica ligeiro né Tem que tá ligeiro mano Qualquer lugar do Brasil que você tá Ficar marcando aí Vai abastecer? Não sei se ele vai virar Não Nem me escuta Eu falo com ele e nem me escuta Vai querer abastecer? É isso aí galera Moto grande É isso aí É um rolezinho Já vai uma grana Se o cara compra uma moto grande Pensando em quanto faz Pro litro mano Bandone Largue mão Porque Você vai se apertar O bagulho gasta Mas é massa Lógico Eu falo isso brincando Mas tem que colocar tudo na ponta do lápis Né cara Não adianta você querer comprar uma parada Um carro Uma moto E depois você se apertar aí E não poder Destrutar Usufruir da parada É foda mano Ah tia Acelera Tá gravando? Tá gravando mano A gente tirou da Da GoPro Que ela Ficava piscando vermelhinho Pra mostrar que tá gravando Senão o povo passa A gente tá gravando E fica Ficar vendo e tal Agora que normal Ninguém percebe Massa mano Vai fazer um rolezinho Com ela de novo Vai pegar a motoca aí Deixa ele marcar ela aí Ó Mas acelera ela no canal aqui Pra ficar cegado É demais a motoca mano Parar no posto aí galera Também calibrar o pneu Aí já continua o rolezinho aí Então galera Saindo do posto aqui ó Ele abasteceu Colocou trintão velho Trintão Deu cinco litros Só pra ir dali E voltar mano Mais nada Mais nada Cara marcou Vai entrar antes Ah Por isso tava quicando A motoca mano Ela tava com Dezoito de Calibragem Pernão da frente Vé Tava murcho Pernão mesmo Por isso que eu tava passando Quicando em tudo Aí chegamos já no centro São José Pertinho aqui de casa De boa E vem Ah Acho que ia acelerar Ah Lasqueira Cara O trintão que ele pôs É pra ir até Curitiba ali E voltar mano Já era Tem que colocar de novo Pra quem não sabe A motoca gasta Como um carro Até mais que um carro De combustível Tá galera Então o bagulho Anda mesmo Se você acelerar O bagulho Quartão de giro Lá no Lá no No túnel ali ó Vamos ver se ele vai Qual o golzinho Nossa Olha o branquinho Da hora mano Vamos ver se ele vai cortar Vai Corte Lasqueira Que top mano Top Top Minha honra Muito massa Ele é Muito melhor Que aquele 4.1 lá Muito ardido Top Aí eu vou virar Na caixa Ali se você quiser Aí Só Chegando Meu destino O meu destino Galera Vou parar Para comprar Uma luva De De lama Para esquentar Os dedos Que estava tão frio Esses dias Que eu estava Com essa luva De couro E estava sentindo Frio Na mão Ainda Aqui em São José Fez Temperatura Até negativa Menos 1 Menos 2 Dependendo do dia Então estava complicado Mesmo Então é isso aí galera Mais um rolezinho Eu e meu irmão Causando Com a CB1000 Eu vou dar uns cortes De giro Mas Fazer os caras Ficarem em choque E é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau tchau Galera Ah Se inscreva aí Se curtiu né mano É nóis